Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Operação Verão aumenta a fiscalização em rodovias e balneários paraenses. Venda de produtos usados movimenta mercado. Cuidados com saúde bucal deve começar desde criança. Remo pode ser praticado de forma recreativa. Exposição retrata amor dos brasileiros pelo futebol. A edição de hoje começa falando da Operação Verão. Neste final de semana começou a Operação Verão na Paz 2014 e todos os órgãos de segurança do Estado aumentam o efetivo e intensificam as fiscalizações nos principais balneários do Pará. Uma operação conjunta. Participam diversas instituições. Programa Propaz, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal de Belém de Ananindeua, CEMOB, Superintendência do Patrimônio da União, Tribunal de Justiça do Estado, SESPA, Prefeituras Municipais e Conselhos Comunitários de Segurança Pública. Essa Operação Verão que vai se dar em vários municípios do Estado do Pará, onde tem praias, onde o povo vai se divertir, vai ter seu lazer, ela está sendo muito bem planejada e muito bem elaborada pelos três entes federados. Para garantir a segurança de quem quer aproveitar as praias, diversas ações são realizadas. Principalmente nós tivemos um grande cuidado para aquelas localidades onde tem um deslocamento maior de pessoas. Aí Salinas, Mosqueiro, Oteiro. E Salinas principalmente na questão da utilização de automóveis nas praias. Por isso o ordenamento. O que nós vamos fazer já existe. O que nós estamos colocando é sinalizações e equipes durante todo o tempo para estar apoiando a população. Nós vamos estar dando assistência durante toda a Operação Veraneiro. Em Salinópolis, as sinalizações nas praias serão mais presentes para garantir maior segurança. Este ano nós vamos colocar essas banderolas lá em toda a extensão da praia do Atalaia para que facilite melhor o trânsito das pessoas. São quase 3.500 homens ligados à segurança pública do estado do Pará que reforçam os cuidados com os banistas nos principais balneários do estado. Mas a segurança não acontecerá apenas nos balneários. A capital paraense também receberá efetivo. Tanto é que esse planejamento foi todo integrado. E nós temos o reforço lá este ano já de 1.884 policiais militares que entraram. Esses já vão reforçar aqui também a região. E neste final de semana foram registradas 10 ocorrências e a maioria relacionada à condução de veículo sem cinto de segurança, equipamentos obrigatórios como extintores e licenciamento atrasado. Amanhã, uma equipe do Detran Pará estará no posto da Polícia Rodoviária Estadual na PA 391 para resolver as pendências relacionadas ao atraso do IPVA. Os condutores que tiveram pendências junto ao órgão poderão solucionar, na verdade, a questão no próprio posto e seguir a viagem. Segundo dados do Diese Pará, quem for para os balneários paraenses sentirá uma diferença no bolso. O preço do transporte interestadual sofreu um aumento de 7% em relação ao ano passado. Mesma variação no preço da viagem rodoviária intermunicipal. Outro valor que aumentou foi o preço da linha urbana Belém-Mosqueiro. Em 2013, a passagem custava R$ 3,60. Este ano, o valor subiu para R$ 3,90, representando um aumento de cerca de 9%. Segundo o Diese, a média dos preços para alguns dos principais destinos dos paraenses, como Salinas e Marudá, estão com as passagens custando R$ 31,27 e R$ 23,50, respectivamente. Em Belém, capital do Pará, o tempo será nublado e com chuva. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 32 graus. Em Rio Branco, no Acre, o tempo também será nublado e com chuva. A temperatura mínima será de 22 e a máxima de 32 graus. Em Macapá, no Amapá, o tempo será nublado e com possibilidade de chuvas na parte da tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 32 graus. E agora vamos falar de transporte aéreo. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a demanda de passageiros para voos domésticos cresceu 4,2% em maio deste ano, comparado com o mesmo período de 2013. O cálculo é feito com base no critério passageiro por quilômetro pagos transportados. A taxa de aproveitamento das aeronaves em voos domésticos operados por empresas nacionais também alcançou o maior índice dos últimos 10 anos, chegando a 78,5%. Já a oferta de voos teve uma queda de 1,7% em relação ao mesmo período. O índice da demanda do transporte aéreo internacional de passageiros com voos realizados por empresas brasileiras teve crescimento de 2,3%. A taxa de aproveitamento das aeronaves em voos internacionais de passageiros operados por empresas nacionais alcançou 83% em maio deste ano, contra 77,5% no mesmo período do ano passado. Quinze internos custodiados pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará participam de um curso de operador de máquinas pesadas e implementos agrícolas oferecido pelo Pronatec em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. O grupo cumpre pena no Centro de Recuperação Especial Coronel Anastácio das Neves no município de Santo Isabel do Pará, que custodia funcionários e ex-funcionários públicos. O curso é composto por 160 horas de aulas teóricas e práticas que capacitam os detentos sobre a técnica da operação de máquinas. No final do curso, eles recebem um certificado que é válido em todo o país. No primeiro trimestre de 2014, a produção de leite e o abate de frangos e bovinos tiveram aumentos considerados. É o que afirma a pesquisa do IBGE. Os números do IBGE apontam que a produção de leite cresceu 8,9% no primeiro trimestre do ano. O abate de frangos atingiu a marca de 1,4 bilhões de cabeças e o abate de bovinos com crescimento de 2,9%, atingindo 8,4 milhões de cabeças, registrando o maior crescimento da série histórica. Já o abate de suínos de janeiro a março teve queda de 1,4% em relação aos primeiros meses do ano passado, atingindo 8,7 milhões de cabeças. E de acordo com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o valor bruto da produção agropecuária brasileira deve atingir mais de R$ 465 bilhões em 2014. Um dos motivos deste aumento é a previsão feita para a colheita de grãos e fibras, que nesta safra será cerca de 193 milhões de toneladas. A colheita também posiciona o valor bruto da agricultura, que deve chegar a quase R$ 300 milhões, 8,3% a mais que em 2013. Em relação à pecuária, a estimativa é que o valor bruto alcance mais de R$ 167 milhões. O destaque deste aumento é a carne bovina, que a receita deve crescer e chegar a R$ 75 bilhões, representando um crescimento de mais de 13% em relação a 2013. Está começando as férias para muita gente e é importante, nesse período, tomar alguns cuidados, como, por exemplo, evitar furtos e assaltos nas residências. É o que você vai acompanhar na entrevista de hoje. Não é isso, Carolina? É isso mesmo, Marcos. Mês de julho que sempre preocupa as pessoas, né? As pessoas que vão viajar, também as pessoas que ficam nas cidades. Quem quiser participar conosco, pode ligar para o 4006-9211 e esclarecer todas as dúvidas. Aqui ao meu lado está o Tenente Coronel Dilson Júnior, que é comandante do 20º Batalhão da Polícia Militar. Muito obrigada, Tenente, por conversar conosco. Qual é o trabalho da Polícia Militar, especificamente nesse período de férias? Nesse período de férias, a Polícia Militar está enviando um reforço para os balneários, para os municípios do interior do estado. São 56 municípios e 106 localidades que vão ser beneficiadas com reforço. Mas aqui na capital e região metropolitana, nós não vamos também deixar o policiamento descoberto. Nós vamos ter o reforço, tivemos o reforço agora de 1.800 policiais que foram recém-formados e vão estar atuando diuturnamente aqui na capital e na região metropolitana. Agora, nós vimos a reportagem agora há pouco sobre a Operação Verão 2014. Quais são as principais preocupações da Polícia Militar? Com certeza são com as residências que ficam desocupadas. E a Polícia Militar, no site da PM, a gente coloca umas dicas de segurança. E o principal é que você tenha o contato com o seu vizinho, o telefone de para onde você vai se deslocar, para que o seu vizinho possa avisar em alguma rotina, algum sinistro que tenha ocorrido na sua casa. Reforçar a questão das trancas nas suas casas, os contatos de emergência, você tem que ter o telefone da Polícia Militar, o 90, o 913 do bombeiro, em caso de acionamento. Esse é o principal cuidado, que você reforce a segurança na sua residência. Agora, quais são as orientações para as pessoas? Muita gente deixa a luz ligada, para que, enfim, acreditem que existe pessoa ali, tem gente ali. Então, quais são as principais orientações para os moradores? A gente não aconselha a questão da luz ligada, porque, por exemplo, à noite, tudo bem, quem passar na rua vai ver que a luz está acesa, que provavelmente tem alguém na casa. Mas, durante o dia, a luz permanecendo acesa, também vai dar a entender que alguém viajou e deixou aquela residência com a luz acesa. Então, o que a gente aconselha? Que tenha um parente ou um vizinho que vá durante o dia na casa, abra as janelas, para quem passa na rua veja que tem movimento naquela casa. Quem puder fazer isso, é a recomendação da Polícia Militar nesse sentido. Agora, para quem fica na capital ou quem fica nas cidades mesmo, que cuidados as pessoas devem ter nas ruas? Porque, normalmente, as ruas ficam mais desertas, as pessoas saíram de férias para os balneários, então, que cuidados ter na rua? A gente aconselha não andar com grandes valores em dinheiro. Hoje em dia, você pode utilizar o cartão de crédito, isso aí ajuda, o crédito ou débito facilita, você não está ostentando grandes valores, objetos de cordões de ouro e, assim, joias. Se você está no balneário, não tem por que estar usando adereços, assim, joias. Então, a gente aconselha que a conduta seja essa. Se você vai para a praia, leve aquele dinheiro que você vai gastar somente na praia, para evitar qualquer tipo de transtorno. Agora, a preocupação da Polícia Militar dentro da cidade, com relação às residências e às ruas, e nos balneários, tem esse cuidado com as estradas também, e dentro dos balneários mesmo? Com certeza. O sistema de segurança se preocupou, fez um planejamento com bastante antecedência. Nós estamos atuando aí com vários órgãos, nos entes aí, União, Estado e Município, de maneira coordenada e integrada. Então, nós vamos ter ações, principalmente em Salina, Mosqueiro, Oteiro, mas também em outros locais no interior do Estado, e que vão estar atuando a Polícia Militar, Polícia Civil, DETRAN, órgão de fiscalização da Secretaria de Economia dos municípios, e aqui, no caso, em Mosqueiro e Oteiro, da SECOM, daqui do município de Belém. Então, são ações integradas que vão facilitar o nosso trabalho. Agora, nós falamos da prevenção. Com relação à punição, como é que a Polícia Militar atua? Nesse, por exemplo, em Salina, nós vamos ter a presença do Poder Judiciário. Então, isso facilita muito, porque os casos que, porventura, a Polícia Militar flagrar, já serão, de imediato, encaminhados ao Poder Judiciário, e já se vai ter uma decisão judicial em cima daquela conduta. Isso facilita e diminui a sensação de impunidade. Agora, com relação aos outros anos em que a Polícia Militar realizou as operações de verão, quais são as principais ocorrências registradas? Principalmente, a questão da ingestão de bebida alcoólica e ocorrências no trânsito. A gente sabe que bebida alcoólica e direção não combinam. Então, se você bebeu, não dirija. Passe a direção para alguém que não bebeu. Isso aí já evita 50% de problemas nessa conduta. Outra situação que a gente aconselha é a questão da prevenção do teu veículo. Se você vai pegar a estrada, então verifique a questão dos equipamentos de uso obrigatório, o estepe, o extintor de incêndio, o triângulo. Se você tiver um problema na estrada, é importante sinalizar que aquele veículo está com um problema. Você para no acostamento, coloca o triângulo ali a 20, 30 metros de distância. Isso evita muitos transtornos. Agora, para que as pessoas saibam, quais são os principais contatos? Que números de emergência as pessoas precisam ter para acionar a polícia? Enfim, evitar maiores transtornos. Com certeza. O número universal aqui no Brasil é o 190. Então, se você tem qualquer tipo de problema que demande um apoio do Estado, você liga o 190. Se você quer fazer uma denúncia de uma situação, um crime que você presenciou e não quer se identificar, você pode usar o 181, que é o nosso disco de denúncia. E aí você não precisa se identificar e você passa aquela informação precisa, onde ocorreu o fato, o suspeito, a característica da roupa que ele está usando, ou do veículo que ele utilizou para cometer o crime. E isso, com certeza, vai ter uma resposta positiva da polícia militar e dos órgãos de segurança. Essas denúncias, como é que elas são apuradas? Elas podem ser anônimas? A pessoa pode se identificar? E de que maneira é que a polícia age, evitando também os trotes? Com certeza, no disco de denúncia, é feito uma triagem. Então, a pessoa não precisa se identificar e ela passa toda a informação que ela presenciou daquele crime que ela tomou conhecimento e a polícia vai dar uma resposta em cima daquela informação. A gente aconselha que não se faça uma denúncia calaniosa, até porque é crime. Ok, muito obrigada, Tenente Coronel, por suas informações. Então, estão aí as dicas para esse mês de julho, Marcos, para as pessoas tomarem bastante cuidado. Se as pessoas quiserem sugerir temas para a gente, basta ligar para o 4006-9211. É com você. Obrigado, Carolina. Obrigado, Coronel Gilson. Neste final de semana, o Tribunal de Justiça do Pará iniciou as atividades do projeto Verão com Justiça. O programa é realizado pela Coordenadoria dos Juizados Especiais do TJPA e vai percorrer os principais balneários paraenses neste verão. As ilhas de Outeiro e Mosqueiro e o município de Salinópolis terão pontos de atendimento que funcionarão aos finais de semana, das 10 às 18 horas. Os serviços seguirão até a primeira semana de agosto. O projeto funcionará como plantão judiciário e vai examinar e julgar as questões que prevêem pena inferior a dois anos que podem ser substituídas por penas alternativas. E já o Tribunal Regional Eleitoral do Pará e a ouvidoria do TRE lançaram em Belém a nova edição do Manual de Propaganda Eleitoral 2014. Desde 2010, uma nova edição do manual é produzida trazendo informações que respondem aos questionamentos mais frequentes sobre o tema. Quem tem mais informações é Carolina Guimarães. O manual traz resoluções e artigos sobre os mais diferentes tipos de propaganda, desde os adesivos até as veiculadas em televisão. Também traz informações aos eleitores sobre como se proteger de propagandas que se enquadram em calunha, abuso de poder, injúria ou compra de voto. Qualquer pessoa pode ter acesso a esse manual no site do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Estado, que é www.tre-pa.jus.br. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Segundo o Relatório Mundial de 2012 sobre drogas, divulgado pela Organização das Nações Unidas, mais de 243 milhões de pessoas são usuárias. O relatório aponta que 5% da população mundial com idade entre 15 e 64 anos são usuários de drogas ilícitas, representando mais de 243 milhões de pessoas. Outro fator apontado pela ONU é que apenas um em cada seis usuários de drogas tem acesso a tratamentos médicos. Além disso, em 2012, mais de 200 mil pessoas morreram por causa das drogas. O relatório aponta também a existência de uma média de 27 milhões de usuários de drogas que são consumidores constantes, apresentando distúrbios ou dependência, o que corresponde a 0,6% da população mundial adulta. E agora vamos falar do trânsito em Salinas. Já entrou em vigor as novas regras para o trânsito de veículos na praia do Atalá, em Salinópolis, no nordeste do Pará. A faixa de areia da praia será dividida em três áreas. A primeira, em frente às barracas, e é destinada ao trânsito de veículos. A segunda é uma área de seis metros para o estacionamento de carros e a terceira segue até a água da praia, em uma área exclusiva para os banistas. Também está proibida a circulação de triciclos e quadriciclos na faixa de areia da praia, com pena de multa e apreensão do veículo em caso de descumprimento. Agentes do DETRAN e da Polícia Militar realizam uma campanha educativa na praia durante os finais de semana. A venda de produtos usados é um mercado cada vez mais movimentado, particularmente no ramo de antiguidades. Nossa equipe mostra agora como funciona essa atividade aqui em Belém. Mesmo empoeirados, às vezes com algum arranhão eles têm o seu valor. Ainda mais se além de imóveis forem raridades. Este bar faz parte de uma sala de jantar portuguesa. É chamada Manuelinho. Valor, R$ 1.500,00. Este lustre no estilo Arnouveau está sem duas cúpulas. Mesmo assim, vale R$ 1.200,00. As peças são encontradas nesta loja de móveis usados em Belém. Meu pai, a Dilson e minha mãe, Socorro, iniciaram essa loja com coisas que antigamente eram inúteis, como máquinas de costuras inutilizadas que a minha mãe começou a consertar e revender. E também tinham aqueles bidets de louças que não eram mais utilizados, mas tinha pessoal que gostava de misturar na decoração ou então até o valor, que era bem mais abaixo do que esses atuais. Então eles procuravam muito. Só que há cerca de seis anos nós notamos que o pessoal gosta de ter objetos diferenciados, misturar essas coisas antigas como estes imóveis, Manuelinho, Chipandelli. Eles adoram misturar com esse negócio de inox, esses móveis planejados de agora. A loja de usados é quase um antiquário. O comércio de produtos usados deu lugar aos móveis raros. O que era antigo ou mesmo velho, agora virou raridade. No estoque ainda estão móveis convencionais, mas a procura é pelos decorativos. As pinhas portuguesas foram para um cliente de São Paulo a 900 reais. As pessoas apreciam mais as peças antigas, teria mais uma saída. Então passei a buscar esses tipos de imóveis que a procura estava muito grande. Então eu também aprecio muito, eu gosto de trabalhar com esses tipos de imóveis, porque a gente traz um pouquinho do passado. E você vai acompanhar ainda nesta edição Cuidados com a Saúde Bucal deve começar desde criança. Remo pode ser praticado de forma recreativa. A exposição retrata amor dos brasileiros pelo futebol. E voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de educação. Dados da Unesco apontam que cerca de 58 milhões de crianças com idade entre 6 e 11 anos estão fora da escola. De acordo com a Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura, caso essa tendência se mantenha, cerca de 43% de crianças sem escolaridade em todo o mundo nunca pisarão em uma sala de aula. Essa porcentagem indica 15 milhões de meninas e 10 milhões de meninos. Segundo a Unesco, se continuar dessa maneira, será impossível alcançar a meta de uma educação primária universal até 2015. E ainda falando de crianças, a Organização Mundial da Saúde aponta que cerca de 30 milhões de crianças nunca foram ao dentista. Aqui no Brasil, o cuidado com a saúde bucal deve começar desde cedo. A saúde bucal é hoje uma das maiores preocupações do poder público. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que 14,4% dos brasileiros já perderam todos os dentes. O problema afeta principalmente a população carente. A principal causa da perda dentária é a cárie. Para tratar os problemas de saúde bucal, é necessário começar cedo. A visita ao dentista deve ser regular a partir do nascimento do primeiro dente. O dentista é o melhor profissional para orientar na prevenção e quando já existe algum problema, resolver. Quanto mais cedo a criança for ao dentista, melhor. Porque a introdução de novos e bons hábitos se faz o mais cedo possível. Então, conhecer o consultório, fazer as orientações de escovação, orientar na dieta. Isso, quanto mais precoce, maior o benefício para a criança. O cuidado precoce tem uma razão. Além de prevenir doenças, ainda ajuda os pais nas dúvidas sobre como cuidar da higiene dos filhos. Para mastigar, para se alimentar, é necessário que os dentes estejam saudáveis. Então, quando você evita que a criança tenha algum tipo de doença na boca, com certeza ela vai poder ter uma alimentação saudável e uma saúde geral também sem nenhum problema. O apoio dos pais é essencial para que as crianças se habituem a boas práticas de higiene bucal. Quanto menor a criança, mais importante a participação e adesão dos responsáveis nessa manutenção da saúde bucal. Então, com criança tudo tem que ser lúdico, na brincadeira, você tem que estimular. O grande exemplo de fazer a higiene bucal na frente das crianças é importantíssimo na hora que você vai estimular essa vontade de cuidar e escovar os dentes. E ainda falando em saúde, o programa Mais Médicos aumentou em 25,6% o número de atendimento a consultas nas unidades básicas de saúde do Pará, segundo o levantamento do Ministério da Saúde. Em janeiro de 2014, foram contabilizadas cerca de 31 mil consultas no Estado contra 24 mil e 500 no mesmo período do ano anterior. Os impactos do programa no Estado foram apresentados pelo Ministério da Saúde na sexta-feira passada em Belém. O Pará ampliou o número de médicos atuando na atenção básica de 129 municípios e 4 distritos indígenas. Agora o Consumidor tem mais um canal para reclamações técnicos da Secretaria de Defesa do Consumidor elaboraram um site para intermediar conflitos entre fornecedores e compradores. O espaço virtual já está funcionando. Basta cadastrar os dados pessoais no endereço www.consumidor.gov.br e o usuário poderá descrever sua reclamação em um espaço para até 3 mil caracteres. A empresa solicitada terá até 10 dias para responder a queixa. O usuário poderá dar uma nota de 1 a 5 para o atendimento. Com exceção dos números de documentos de identidade, todos os dados do diálogo ficarão na internet para avaliação pública. A plataforma de informações também terá uma série de indicadores e ranques positivos e negativos das empresas. Os maiores bancos, que são campeões absolutos em queixa, além das operadoras de telefonia móvel e fixa, lojas de varejo, companhias aéreas e outros fornecedores de serviços, aderiram ao programa. O espaço São José Liberto, em Belém, definiu a programação de capacitação profissional, palestras e workshop que realizará durante o mês de julho. As inscrições podem ser realizadas a partir desta semana lá no próprio local. Dentro da programação haverá um ciclo de palestras sobre o Cílio de Nazaré e suas representações no design e workshop com temática religiosa e geração de produtos para a coleção Joias de Nazaré 2014. Mais informações pelo telefone 3344-3518. Um dos esportes mais completos é o remo. No estado do Pará, ele é mais conhecido pelas competições, mas pode ser praticado de forma recreativa. Há 100 anos existem as competições envolvendo o esporte de remo aqui no Pará. Mas fora das competições, o esporte pode ser feito por quem nunca remou. E são muitos os benefícios. Laurimar é árbitro da Confederação Brasileira de Remo e é o único do estado com licença sul-americana. Ele é coordenador da Escola de Remadores da Amazônia, que funciona no Espaço Náutico Marine Club, no bairro do Guamá. Aqui, o esporte é feito de forma recreativa. Nós temos três turmas aqui. A primeira começa às seis horas, vai até sete horas. A segunda às sete e a terceira, oito, vai até nove horas. Começa no remergômetro, o primeiro passo. O segundo passo, a gente vai para o atleta segurando o barco, para que ele trabalhe só a parte de palamenta. Esqueça um pouco o equilíbrio. O terceiro, a gente já coloca ele seando e remando. O terceiro e o quarto, na verdade, o quarto um pouco maior a distância, já aumenta para 500 metros. O quinto já é com o instrutor do lado, ensinando toda a parte de segurança, de tronco, olhar para trás a cada dez remadas, ou cinco remadas, dependendo da quantidade de embarcação que tiver ao redor. E o sexto nível, ele já está liberado para chegar, pegar seu barco e fazer seu treino. Davi é contador, mas sempre foi apaixonado pelo esporte. Quando soube que ele podia ser feito de forma recreativa, adaptou os horários e começou a treinar. O remo eu comecei como uma maneira de sair do estresse. Foi um esporte diferente, que o meu avô fez há muitos anos atrás, ele foi um remador do remo. E eu sempre tinha curiosidade de remar e um dia eu parei, não aqui nessa escola, mas no clube do remo, e me matriculei e não parei. Mas é uma maneira de aliviar o estresse, funcionou? Ah, funciona. Você acordar todo dia, ver o dia amanhecendo da Bahia e você estar fazendo uma atividade física, é um presente de Deus. Quem tiver a oportunidade de fazer, não pode desperdiçar. Mônica é a aluna mais antiga da turma. A advogada usa o esporte para fugir do estresse diário, mas descobriu que os benefícios vão além. Primeiro que eu adoro o contato com a natureza, adoro o contato com a água, não gosto de estar fechada numa academia malhando. E aqui a gente encontrou uma estrutura perfeita para remar. É um esporte que é completo, que envolve todo o mecanismo do corpo, flexibilidade no corpo, emagrece também e tonifica a musculatura. Os benefícios também foram constatados por Thaís, que é professora universitária. O remo, ele é um esporte que é maravilhoso, porque você, além de estar fazendo alguma atividade, você ainda está contemplando a natureza. Ele é um dos esportes mais completos que existe, né? Então a gente começa a mudar como um todo, fisicamente e também mentalmente, né? Porque a gente acaba relaxando também. Além de ser um esporte que trabalha todo o corpo, ele é um esporte que exige muito do atleta. A questão da explosão, a questão do treino, é um treino que a gente fala sugado, são 10 mil metros por dia de treino, viu? O esporte de remo traz muitos benefícios à saúde, relacionados à respiração, ao equilíbrio, à flexibilidade. E o melhor de tudo isso, ele pode ser praticado em qualquer idade. O foco principal é a competição, mas se a gente for analisar, tem pessoas que chegam na aposentadoria e conhecem o esporte com 60. Nós temos alunos aqui, alunos de 72 anos, viu? Então são pessoas que vêm, que não tiveram oportunidade na juventude de conhecer o esporte. E a gente faz esse resgate e até realiza esse sonho, né? Da pessoa sentar num barco, viu? Com aquela idade e ganhar o seu vigor físico, né? O seu dia a dia, deixar o estresse lá na água, como a gente fala, né? Então, que se objetivasse mais dentro do nosso esporte remo, o esporte recreativo. E agora vamos falar de cinema. O Cine Clube Alexandrino Moreira apresenta hoje, em Belém, os documentários Imagens Cruzadas, de Fernando Segtovich e Pandemônio, de Jorge Bondanvisky. As sessões são gratuitas e começam às 7 horas da noite, no Instituto de Artes do Pará. Imagens Cruzadas conta a história de quatro grupos de jovens convidados a participar de uma oficina de vídeo. E Pandemônio reúne comentários do físico Rogério César de Cerqueira Leite e do meteorologista Carlos Nobre sobre o impacto das mudanças climáticas e os desafios na área energética. As cores da bandeira do Brasil traduzem o amor dos brasileiros por sua pátria e pelo futebol. Uma exposição na Estação das Docas retrata este sentimento. O clima é de Copa do Mundo, que é retratada em fotografias que são a cara de Belém. A exposição Três Cores e Uma Paixão está aberta no Armazém 2 da Estação das Docas. Estão dispostas aqui 23 imagens de fotógrafos paraenses que retrataram a paixão nacional do futebol de um jeito bem regional. O regionalismo está nos paneiros, no tucupi e no olhar de grandes fotógrafos. Debbie Cabral é uma das expositoras e buscou inspiração no comércio de Belém. Eu buscava uma área de Belém que já estivesse mais formada na questão visual, das cores da Copa. E aí, no tempo que eu fiz, foi muito antes. Então, em abril eu estava começando a fazer. E aí as ruas ainda estavam muito tímidas, a decoração. E o comércio não. As ruas, as lojas já estavam enfeitadas. E eu fui atrás dos personagens, desses manequins todos enfeitados, com perucas coloridas, bandeiras e tudo mais. A exposição fotográfica Três Cores e Uma Paixão está aberta à visitação até o dia 13 de julho, das 10 às 22 horas, e a entrada é gratuita. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, digue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto